Nove horas, vamos fazer um grande ato de filiação do Republicano 10. Acredito que para os republicanos é um recomeço na cidade de Santo André, não é? É um recomeço. Foi tentado um partido nas direções passadas, não deu certo. Então nós estamos recomeçando o partido em Santo André, não é? Com novos objetivos, nova meta e começando com o vereador que é presidente da Câmara. Isso já tem uma demonstração de um espaço político representativo na cidade. E estamos dispostos, de fato, a montar o partido, a continuar o partido que já está montado, mas acertar o partido, ter seus pré-candidatos com condições de fazer dois, três, quatro vereadores na cidade. Esse é o objetivo nosso em Santo André como presidente dos republicanos aqui. Na verdade a política é muito dinâmica, não é? Nós estamos trabalhando com o nosso partido. Na verdade, o governo Paulo Serra, a gente não sabe como que eles vão trabalhar. E eu sei o seguinte, que os republicanos vão montar uma chapa de vereadores competitiva para fazer uma bancada representativa na Câmara com seus vereadores. É isso. É esse o primeiro objetivo. O segundo objetivo do partido é que os republicanos também, ele caminhe para o executivo. Então também, com certeza, essa chapa deve dar a estrutura, ou vai dar a estrutura, para o partido concorrer, ou ter o objetivo, ou ter o espaço para concorrer para o executivo.